Hoje estamos aqui na Zona Sul de Uberlândia para apresentar essa linda casa. Vem com a gente! É isso aí Carol! São 237 metros quadrados de área construída com um excelente padrão de acabamento. Para preparar aquele jantarzinho especial ou um café da tarde, uma cozinha equipada. E dá uma olhada nessa sala de TV e jantar que são integradas. Naquele momento, para você reunir as famílias e amigos, você tem um lugar especial para isso. Uma área externa com o flor. Para o conforto da família, são quatro tipos, sendo uma massa com promassagem. E todos os quartos com armários. Tchau, tchau E agora estamos aqui na área comum do condomínio Que você poderá desfrutar de uma piscina aquecida, quadra poliesportiva, quadra de tênis e muito mais A gente não visita Inza Imóveis há mais de 15 anos realizando bons negócios E agora estamos aqui na área comum do condomínio E agora estamos aqui na área comum do condomínio